Eu me rasgo Por inteiro Eu faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho A mirra ardente Mas peço que Tua presença aumente E se eu passar pelo fogo Não temerei Na sua fumaça de glória Eu entrarei Longe do santo Dos santos Não sei mais viver Eu me rasgo Por inteiro Faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho Mirra ardente Mas peço que Tua presença aumente E se eu passar pelo fogo Não temerei Na tua fumaça de glória Eu entrarei Longe do santo Dos santos Não sei mais viver Quem já pisou No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clama pela glória A glória A glória de Deus A glória de Deus Quem já pisou 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 Santo dos santos A glória A glória de Deus É assim a música Eu acho Né? Vamos terminar aqui Né, gente? Parou? Parou